O velório e o enterro de Renato Felipe da Silva foram marcados por muita emoção. Viaturas do corpo de bombeiros também acompanharam o sepultamento. Renato tinha duas irmãs e era o mais velho dos filhos. Tinha 33 anos, era solteiro e não deixou filhos. Ele trabalhava em uma distribuidora de peças automotivas há três meses. Menino alegre, brincalhão, estava sempre receptivo. Quando a gente chegava de um brasileiro em Goiânia, estava sempre com carinho a dar. Sempre assim, muito solito, muito prestativo. Djalma fez questão de lembrar dos momentos especiais que passou com o sobrinho. Todo final do ano a gente se reunia, a família numerosa. Então a gente estava ali sentado, comendo um churrasquinho, brincando. Era tudo muito bom. O corpo de Renato foi liberado pelo Instituto Médico Legal por volta de 10 horas da noite da última sexta-feira. Depois de ser velado pela família em uma funerária no setor Coimbra, em Goiânia, ele foi sepultado na manhã deste sábado aqui no cemitério municipal Vale da Paz. Renato morreu depois de ser atropelado por uma viatura do corpo de bombeiros. Imagens de uma câmera de segurança mostram o momento em que ele tenta atravessar a avenida Riachuelo, no bairro São Francisco, quando é atropelado pela viatura. Várias pessoas testemunharam o acidente. Essa mulher não quis se identificar, mas conta como tudo aconteceu. Estava descendo uma viatura do corpo de bombeiros, aquela caminhonete. Desceu em alta velocidade, sem o giroflexo ligado, sem sirene ligada. E eles atropelaram o bicicleteiro e morreu na hora. Já caiu morto já, praticamente. Em nota, o corpo de bombeiros lamentou o acidente e disse que a viatura seguia para uma ocorrência quando o atropelamento aconteceu. Disse ainda que está cooperando com a investigação. A Delegacia de Crimes de Trânsito de Goiânia começou a investigar o caso e vai encaminhar as informações preliminares à Corregedoria dos Bombeiros. O tio disse que a família vai acompanhar as investigações. Ele elogiou a corporação e pediu que ela acolha o militar que dirigia a viatura. O momento é muito complicado, realmente. Mas a gente tem que elogiar o trabalho que está sendo feito pelo bombeiro que até o presente momento não se mostrou prestativo, se mostrou solisto. O momento agora talvez não seja nem de falar em buscar alguma reparação material. E nós até pedimos, até pela pessoa do acidente, o motorista, que também ele seja, como é que se diz, acolhido também na corporação. Porque sabemos que talvez de todos os anos que ele tem de profissão, talvez foi a primeira vez que aconteceu alguma coisa. Então que tudo está agora na mão de Papai do Céu, na mão de Deus.